13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal durante uma operação que investiga crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade documental. Os suspeitos utilizavam identidades falsas para abrir empresas fantasmas e estavam não somente aqui em Pernambuco, mas também em outros estados fazendo a mesma coisa. E além de Pernambuco e outros estados, estavam atuando nos Estados Unidos também. Veja aqui. O esquema criminoso praticado pelos três doleiros pernambucanos é investigado desde 2014. Agora a Polícia Federal vai analisar documentos que comprovem os crimes de evasão de divisas, manutenção de instituição financeira clandestina, falsidade documental, descaminho e lavagem de dinheiro. 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Recife, em Jaboatão dos Guararapes, Goiânia, Fortaleza, Rio de Janeiro e em São Paulo, onde houve a apreensão de documentos que estavam em escritórios. O nome da Operação Anfis é de origem grega, significa os dois lados, porque os doleiros utilizavam identidades falsas e atuavam tanto aqui no Brasil, quanto também na Flórida, nos Estados Unidos. Em 10 anos, eles movimentaram mais de 200 milhões de reais em dinheiro. O foco dessa quadrilha era exatamente aqui em Recife, porque os três doleiros são daqui, mas tem a participação principalmente com o escritório e outros estados. Então, através de abertura de contas bancárias com documentos falsos e também através de empresas fantasma, eles enviavam esse dinheiro para os Estados Unidos, principalmente na Flórida. Por isso que um dos crimes que está sendo apontado para todos eles é de evasão de divisas também. A operação não para por aí, porque a Polícia Federal acredita que tem muita gente ligada à organização criminosa. Se os crimes forem comprovados, as penas aplicadas podem chegar a 29 anos de prisão. Houve sequestro de bens dos doleiros. Agora, nessa fase da operação, a gente objetivou angariar provas, analisando toda essa documentação que vai passar por uma perícia técnica. E aí a gente não descarta a possibilidade de novas operações como essa, segunda fase principalmente, para cumprir mandados de prisão preventiva ou temporária. Vai depender da análise de toda essa documentação que está sendo feita.